É o gauchão, é o gauchão, bem fandangueiro vem chegando no trancão É o gauchão, é o gauchão, bem fandangueiro vem chegando gauchão Compadre velho, conto, conto a parceria, porque daqui mais uns dias vai ter baile no galpão Avisa a turma que o conjunto é de primeira e vai ter boia campeira e o baile é com gauchão É o gauchão, é o gauchão, é o gauchão, bem fandangueiro vem chegando gauchão É o gauchão, é o gauchão, bem fandangueiro vem chegando no trancão É o gauchão, é o gauchão, é o gauchão, bem fandangueiro vem chegando gauchão Podem chegar, que o gaiteiro é fandangueiro vem no meio do entreveiro, bota o povo pra dançar De vez em quando se ouve o grito do patrão, é proibido carão, deixa a poeira levantar É o gauchão, é o gauchão, é o gauchão, bem fandangueiro vem chegando gauchão É o gauchão, é o gauchão É o gauchão, é o gauchão, é o gauchão, é o gauchão, bem fandangueiro vem chegando gauchão Com um galpão cheio é certeza de alegria, vai ser uma correria e o gaiteiro é agradão Costela na praça, é a alegria do compadre, pode comer a vontade e bailar com gauchão É o gauchão, é o gauchão, é o gauchão, é o gauchão, bem fandangueiro vem chegando gauchão Música Música